Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física da EFOM de 2021. Eu vou fazer agora a questão número 21. A questão diz assim, um carro parte do repouso e se desloca em linha reta com aceleração constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado, sem que ocorra derrapagem. Considere o momento em que o veículo está a uma distância de 25 metros do seu ponto de partida. Nesse instante, o ponto mais veloz de qualquer pneu do carro em relação ao solo tem velocidade de módulo igual a... Cara, olha só, você vai pegar os dados da questão e vai fazer exatamente assim, a aceleração, 2 metros por segundo ao quadrado, o carro partiu do repouso, então a velocidade inicial dele é zero, ele vai percorrer uma distância de 25 metros e eu quero saber a velocidade dele. Poxa bola! Mole questão, Torricelli, V², V₀², mais 2AΔS. Esse cara aqui é zero, porque a velocidade inicial é zero, então V² vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 25. V é igual a raiz de 100, que vai dar 10 metros por segundo. Resolvi a questão, certo? Errado! Cuidado, cara, você está fazendo a prova da EFOM, você tem que ter muito cuidado no que o problema está pedindo. Ele está pedindo a velocidade no ponto mais veloz de qualquer pneu, ou seja, ele quer a velocidade de translação. Então, saca só, para eu calcular a velocidade de translação, você vai ter que fazer a seguinte análise. Olha só, a velocidade que a gente achou realmente é a velocidade do automóvel. E todo o automóvel vai ter essa mesma velocidade de 10 metros por segundo. Então, eu posso dizer que em qualquer ponto da roda do carro, a velocidade vai ser aquela ali. Eu posso dizer que em qualquer ponto do pneu, a velocidade é velocidade V. Porém, ele quer a velocidade de translação, ou seja, a roda vai girando e a gente vai tendo as velocidades de translação. Por exemplo, aqui ela vai ser para baixo, eu vou chamar de VT. Aqui, como a roda está girando nesse sentido, a gente vai ter a velocidade para cá, aqui a velocidade seria para cima, e nesse ponto aqui ela vai coincidir com a velocidade do carro. Então, eu posso dizer o seguinte, que nesse ponto aqui, a velocidade resultante vai ser igual a zero. Por que vai ser igual a zero? Porque a velocidade resultante, para ser igual a zero, eu vou ter que ter a velocidade do carro menos o vetor contrário, velocidade de translação. Sacou? E aí eu chego à conclusão que, para nesse ponto a velocidade resultante ser igual a zero, a velocidade linear é igual a velocidade de translação. Ah, bola! Então, nesse ponto aqui, eu posso dizer que a velocidade resultante vai ser a velocidade do carro mais a velocidade de translação, ou seja, 10 mais 10, que vai me dar 20 metros por segundo. Certo? Certo! Mas, bola, e nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui? Cara, aqui a velocidade resultante vai ser para cá, e eu vou calcular a velocidade resultante usando Pitágoras. Então, vai ficar assim, ó, velocidade resultante ao quadrado, né? Vai ser igual a V ao quadrado mais velocidade de translação ao quadrado. Como elas são iguais, né? A gente pode dizer que a velocidade resultante vai ser V raiz de 2. Nesse ponto aqui, a gente vai ter a mesma situação, né? Então, a velocidade sendo V raiz de 2, ela é menor que os 20 que ele quer, que ele pediu o quê? Velocidade máxima. Então, a resposta é a letra C, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. V raiz de 2, ela é menor que os 20 que ele quer,